Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso humilde canalzinho. Quem tá falando é Josimar Game 7, trazendo mais um vídeo, né? Que já virou saga aqui no nosso canal, que é o quê? A gente comprar os nossos joguinhos através desse aplicativo maravilhoso chamado Rewards, né? O Microsoft Rewards, o Xbox Rewards, né? Que ele é o quê? Ele é um aplicativo no qual a gente vai fazendo umas tarefinhas, normalmente de pesquisa, no qual a gente vai ganhando os pontos e depois a gente resgata em formato de dinheiro pra comprar os nossos jogos. Mas antes da gente prosseguir, deixa eu desejar a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Que Deus abençoe sempre! Deixa eu tirar a música aqui da intro. Beleza! Isso aí! E vamos lá, né? Vamos pra gente comprar o jogo que eu já tô ansioso. A gente tá ali com 14.243 pontos, tá ali em cima, né? Isso já é um dinheirinho legal. Se não me falha a memória, acho que é 40 reais já que a gente fez. Eu nunca cheguei nessa marca, né? De 40 contos aqui no Rewards. Mas dessa vez a gente vai comprar um jogo legal, hein? Vamos comprar um jogo bom. Mas pro vídeo ficar mais dinâmico, né? Vamos aqui até na conta. Ó, pagamento e cobrança. Colocando aqui a minha senha. E aqui a opção de pagamento. Só esperar abrir que a minha internet, ela é fraquíssima, né? Só pra gente ver mesmo quanto eu tenho. Pro vídeo ficar dinâmico, né? Olha lá, eu tenho, acho que 10 centavos, é isso? 10 centavos? Não, 32 centavos, né? Sendo que 10 centavos é do Rewards, né? Pode ver que tem um prazo pra poder expirar lá. Esses 10 centavos, ele vai expirar dia 18 do 12 de 2023, né? Por quê? Porque quando você resgata os pontos em formato de dinheiro, esse dinheiro do Rewards, ele tem um certo prazo que ele expira. Mas é um prazo generoso. Generoso demais, né? Então eu tenho 32 centavos, sendo que 10 centavos esses 32 é do Rewards. Então praticamente eu não tenho dinheiro nenhum aqui no meu Xbox, né? Na minha conta. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Nós vamos até agora o Rewards. E lembrando, amigos, por favor, você que tem aí celular, computador, que tem o Xbox, faça as tarefinhas, faça o Rewards, que realmente vale muito a pena. É 222 pontos por dia que você consegue fazer, né? Aqui, ó. Porque tem a parte do celular também, tem mais outras tarefas lá no celular também. Se você tiver o Game Pass, nossa, aí você ganha muito mais pontos ainda. Olha só. Aqui dá pra fazer no computador e no Xbox, né? Aqui no celular e aqui no computador e Xbox também. Só que lá no celular ainda tem outras tarefas que aqui não mostram, além desses 60 pontos diários, né? Então totalizando aí 222 pontos por dia, né? Que você pode fazer. E lembrando também que tem a sequência de semanas. Quando você alcança 10 semanas, que nem foi o meu caso aqui, você ganha 2.500 pontos, né? E isso é bom demais. Olha só, eu alcancei aqui a semana 100, né? 100 semanas aí sem falhar e ganhei 2.500 pontos, né? Lembrando que 1.750 pontos equivale a 5 reais. Então, nós já temos aí uns 40 reais, né? Aqui, ó. 1.750 pontos equivale a 5, né? Então, realmente vale muito a pena mesmo você fazer o Rewards. Dessa vez aí a gente vai pegar não 5 reais, não. A gente vai pegar o trintão. Aí, é isso mesmo, hein? 30 reais é o que a gente vai pegar agora. Ó, ó o trintão, né? Pra isso a gente precisa de 10.300 pontos. Lá em cima lá, ó, nós temos 14.243 pontos. Então, bora. Bora pegar o trintão. Aí, beleza. Pegamos aí o trintão, hein? Ainda sobrou, ó, 3.943 pontos, né? A gente ainda tem 10 reais aqui no Rewards ainda. Então, eu vou resgatar mais 5, né? Porque só esse 30 aí não vai dar. Eu vou ter que resgatar mais 5. Lembrando que 5, olha lá, 1.750, né? Pra gente ter 5 reais, ó. Então, bora resgatar. Lembrando, amigos, que se você estiver vendo alguma diferença aí na minha voz, alguma coisa assim, é porque eu tô com o meu dente todo infeccionado, né? Tentou arrancar, né? No dentista não conseguiu arrancar, não conseguiu arrancar duas vezes, né? Então, tá complicado. Eu tô até falando um pouco com dificuldade, né? Então, me desculpem aí, amigos, por favor, né? Então, vamos lá. A gente acabou de resgatar 30 reais e mais 5, né? 35. Então, vamos voltar aqui nas configurações. Conta. Pagamento e cobrança. Colocar aqui a senha. E beleza. Olha lá. Os amigos podem ver, ó, que já tenho 30 reais, 35 reais e 32 centavos, né? Olha que maravilha. Tudo isso só fazendo as tarefinhas, né? E como eu disse antes, olha lá, tem um prazo para poder expirar, né? Olha lá. Olha só. Hoje é dia 21, né? Do 10 de 2023. Eu tô fazendo o vídeo agora. Dia 21 do 10 de 2023. E olha lá. O 30, ele vai expirar dia 19 de janeiro, né? De 2024. E assim também o 5, né? Que a gente resgatou os dois ao mesmo tempo, né? Então, olha. Olha, é um prazo generoso. E com esses 35 reais, bora lá comprar o jogão. Voltando aqui. Vamos aqui na Store. Ofertas. Aqui, as ofertas já tá ali. Deixa eu digitar aqui, ofertas. Beleza. Já apareceu ali as ofertas, aqui no cantinho. Tá aqui, ó. Então, olha só. Tem o Mortal Kombat também, né? Aqui, a edição definitiva, né? A XL, a mais completa de todas, né? Por 30. Vale a pena. Elden Ring também tá em promoção. Tá bem salgado, mas é um jogão, né? Aqui também, ó. Need for Speed Hit, né? Também. Mas esse aqui também, o Die Light, né? A edição mais completa dele, se não me falha a memória. É a definição máxima. Isso aí. Com todas as DLCs, ó. Por 30. Inclusive, a gente pode até adquirir, né? Se a gente quiser agora. A gente tem um salto pra isso. Mas não é esse o jogo que eu tô interessado. O jogo que eu tô interessado é um... Cara, tá aqui, ó. Acabei de achar. Esse jogo é top demais, né? Tem Even If In 2, né? Esse jogo é incrível, cara. Ainda mais o 2 ainda, que se passa ainda em mundo aberto. Então, bora comprar. Tô aqui na minha conta primária. Né? Na minha conta oficial. Então, não vou comprar como presente. Vou comprar mesmo pra mim, né? Então, bora comprar aqui esse jogão. Ele tá saindo por 31 reais. E a gente acabou de resgatar 35. Então, bora. Vou esperar um pouquinho. Tá ali. Aí, a gente já vê aqui, ó. Todas as informações, ó. Né? De 31 reais, incluindo impostos. A gente tem 35 reais e 32 centavos. É o que tá escrito ali. E agora, é só a gente apertar ali, ó. Pra gente poder comprar. E esse jogo aí ser nosso. Vou apertar aqui, ó. Comprar. Só esperar a internet ajudar. Aí. Sucesso, né? Já é nosso o jogão. Mais um jogo aí, ó. Já tá instalando, né? Vai aparecer aquela velha mensagem, né? Que eu não tenho espaço. Mas o jogo já é nosso. Deixa eu ver se já tá instalando. Ó. Aqui na fileira. E aqui, ó. Instalação interrompida. É. Eu tava esperando. É porque... Não ia ter espaço, né? É. Vou apertar aqui. Cancelar. Cancelar tudo. Né? Limpar a fila. E mais um jogo aí, ó. Mais um jogo nosso, né? Colocar aqui agora... Ali em cima aqui. Só pra mostrar aqui. Mais um jogo adquirido aí por nós. Cadê ele? Eu já... Aí, eu já tinha um 1, né? Ah, não. Aqui é o jogo que eu tenho já no... No Xbox, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Agora aqui. Só caçar ele que ele já tá aqui, ó. Igual eu sempre falo, né, amigos? Muito, muito mais a metade da minha biblioteca é graças a esse aplicativo aí, ó. Maravilhoso, né? Que é o Rewards, né? Vamos ver aí. Table If. Aqui, Table If. Vamos ver se vai aparecer que já tá adquirido. Aí, ó. Ó, você já tem este item, né? Então, mais um jogo nosso aí, ó. Table If. Já tava até instalando lá, né? Lá atrás, lá. Então, é isso aí, amigos. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixa eu ver se chegou alguma mensagem aqui no Xbox. Chegou. Olha lá. Olha lá. Você acumulou pontos suficientes para resgatar cartão presente de 5 reais depois de ganhar 103 pontos do Rewards. É. A gente ganhou esses 103 pontos. Por quê? Porque a cada 3 reais gastos, a gente ganha 10 pontos, né? E como a gente comprou um jogo de 31, a gente ganhou 103 pontos. Então, a cada 3 reais gastos, a gente ganha 10 pontos no Rewards. Então, é isso aí, amigos. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Muito obrigado. Desculpe pelas atrapalhadas, né? Eu realmente ainda tô me recuperando, né? Agradeço a todos aí pelo carinho, pelas orações. Muito obrigado mesmo. Aqui é Josimaga M7. Se você é novo aqui, por favor, se inscreva nesse humilde canalzinho, né? Dá essa chance pra gente. E você que já é de casa, deixe aquele like, comente, compartilha. É isso aí, amigos. Muito obrigado. Que Deus abençoe sempre. Fiquem com Deus. E fui.